Finalmente estou de volta na casa da Wendy do Gabriel! Ai, mas eu estou tão cansada dessa correria que eu tive que eu preciso tanto descansar por horas! Mas, nossa, eu estou com tanta sede! Eu percebi que depois de eu ter entrado num lago sinistro às três horas da manhã, o meu corpo está muito diferente! Parece que eu estou toda ressecada! Eu preciso ir até a cozinha para pegar um pouco de água! Nossa, está o maior silêncio aqui na casa da Wendy do Gabriel! Eu nem lembrava que aqui era desse jeito! Eu sei que eu preciso tomar cuidado, porque quando está tudo em silêncio, algum vilão está por vir! Eu vou pegar aqui um copo para eu poder beber uma água bem geladinha! Para eu me refrescar! Aí eu não vou ficar mais com sede! Ai, eu estou com muita, muita sede! Ai, não está adiantando! Eu preciso de mais água! Mais água, mais água! Isso daqui é pouco! Eu preciso de muita, muita água! Onde é que tem mais água? Aqui não tem mais água! Aqui tem água, água! Ai, eu preciso de muita, muita água! Ai, ai, ai! Não está adiantando! Isso é muito pouco! Eu preciso de água! Ai, aqui na casa da Wendy do Gabriel não tem muita água! Ai, eu preciso de muita água! O que? Ai, eu estou muito tonta! Tem alguma coisa errada comigo! Primeiro, eu preciso de muita água! Agora que eu já bebi água, eu estou tonta! Parece até que eu vou desmaiar! Eu vou usar o banheiro! Lavar um pouco o rosto! Assim, com certeza, eu vou melhorar! Ai, ai, eu estou tão tonta! Isso está muito errado! Será que tinha alguma coisa estranha naquele lago? Ai, aqui! Aqui tem bastante água! Ai, mas não está adiantando! Eu preciso de mais água! Mais água! Será que eu estou virando um peixe? Não, não é possível! Ai, eu preciso de mais água! Ai, finalmente! Aqui tem bastante água para mim! Agora eu posso me molhar bastante! Ai, tem muita, muita água! Eu vou ficar aqui o dia inteiro! Ai, como isso é bom! O que? Tem alguma coisa estranha acontecendo com o meu corpo! O que? Ai, não, não, não! Ninguém pode me ver assim! Eu virei um peixe! Ai, eu estou cheirando peixe! Agora eu sou uma menina peixe! Eu preciso que alguém me ajude! Eu quero sair daqui! Oi, Tchê e Gabriel! Vocês estão por aí! Venham me ajudar! Pessoal, eu escutei a Arlequina pedindo ajuda minha e da Wendy! Só que a Wendy, ela deu uma saída! Então eu vou ter que ajudar! Alguém está aí! Tem alguém aí? Alguém pediu ajuda para mim e para a Wendy! Eu sou eu, Arlequina! É aqui no banheiro, pessoal! Arlequina, você tem que abrir a porta! Como que eu vou te ajudar se você não abriu a porta ainda? Você vai ter que derrubar! Ah, não acredito nisso! Eu vou ter que estragar a nossa porta! Um, dois, três e... Pronto! Consegui! Arlequina! Ah, eu não acredito nisso! Eu não sei se eu fico contente ou muito assustado! Você não vai acreditar, você está com uma cauda de sereia! Pessoal, a Arlequina virou uma sereia! Ô, Gabriel! Como é que eu não vou acreditar se eu estou vendo que eu virei metade face? Eu estou vendo essa cauda e eu estou sentindo esse cheiro! E eu quero voltar ao normal! Por favor, me deixa voltar ao normal! Pessoal, olha a cauda da Arlequina! Arlequina, você está muito bonita! Você não poderia ficar mais bonita! Agora o Coringa vai gostar mais de você como sereia do que sem ser sereia! Pessoal, vocês acharam a Arlequina sereia bonita? Eu não gostei! Eu quero os meus pezinhos de volta! Se vocês acharam a Arlequina bonita, deixa o seu like para a Arlequina ficar feliz! E comenta aqui embaixo, Arlequina, você está bonita! Porque ela não está gostando nem um pouco! Mas vem, Arlequina, eu vou te tirar daí! Vem! Ai, já era a hora! Então, Arlequina, agora você já está em pé no chão! Afinal, sereias andam, não andam? Mas é claro que não, Gabriel! Eu vou cair! Calma, calma, eu vou te ajudar! Pessoal, a Arlequina sereia, ela não consegue andar! Então, fica aqui! Pronto! Ai, Gabriel! Onde é que você está com a sua cabeça? Você nunca cuidou de uma sereia? É claro que não! A Arlequina nunca virou uma sereia! Mas você agora é uma sereia! Será que você ficou de sereia pra sempre? Me conta como que isso aconteceu! Como que você virou uma sereia! Eu acho que tudo isso tem a ver com o lago assustador que eu entrei durante a noite! Às três horas da manhã! Não façam isso, crianças! Mas eu não vou virar uma sereia pra sempre! Porque você, Gabriel, vai me ajudar a voltar ao normal! Ai, Gabriel, eu estou ficando toda ressecada! Eu preciso de água! Peixes precisam de água! Gabriel, me ponha de volta no banheiro! Venha, Arlequina sereia! Eu vou te levar pra água! Aonde? Afinal, dá pra te levar pra água! Ai, Gabriel, vai logo! Você é muito fraquinho! A gente não tem piscina! Eu vou ter que te colocar no banheiro de novo! Você demora muito tempo! Ai, Gabriel! Eu vou cair! Bom, Arlequina, eu já te coloquei aí! Agora eu vou usar água em você! Não, Gabriel, essa água não! Pronto! Agora a sereia está bem hidratada, ou não? Gabriel, não é pra você jogar água na minha senhora! Eu não acredito que você está se aproveitando nesse momento para me molhar inteira! Eu só precisava de umas gotinhas de água! Mas você é sereia! Você precisa de muita água! Então toma mais água! Ai, eu não estou gostando nada de ser sereia! Pessoal, a Arlequina ficou muito triste que ela virou sereia! Eu não sei o que eu vou fazer para fazer a Arlequina voltar ao normal! Comentem aqui ideias de como eu posso fazer isso! E agora eu vou ter que cuidar da Arlequina sereia, já que ela não consegue fazer nada! Espero que ela volte ao normal o mais rápido possível! Tchau, até o próximo vídeo!